E aí pessoal, hoje um Belair todo modificado, um Cheve Belair de 1955, pintura de corrida, bem de tracks, bem modificado, um negócio diferente, a roda não é grande, mas tem um amortecedor alto, vamos abrir aqui, a gente faz uma análise com um zoom, para quem gosta de Belair também, se lembra do Fresh Prince of Belair, quem souber cantar, manda um vídeo seu cantando, não mande vídeo do Jaden Smith cantando, não quero ver, vamos lá ver a lateral aqui, Ski Racing Camps, coleção Workshop Performance, se não me engano, que tem normalmente marcas de itens para carro, nesse caso, essa ISKY Racing Camps, não sei do que se trata, se alguém puder comentar aí, ajuda a gente também, lateral Goodyear, Champion, bacana Chevrolet, motor todo para fora, temos a criança aqui hoje, assistindo a plateia, parabéns criança, a criança bem jovem, que bacana, vamos lá, aqui a parte da frente, para-choque, tem um negócio aqui que eu não sei para que, do que se trata, porque sério, não sei se é para puxar ou não, alguma coisa assim, e tal, comentando, né, o espaço entre a roda e a lataria é bem alta, né, a frente levantada, bem diferente, mesmo patrocinadores da parte do outro lado, aqui atrás, nada especificado, nada, nenhuma pintura, tudo azul mesmo, em cima também, tudo azul, interior prateado, embaixo, nenhum detalhe, nem o nome do carro, nem nada, do ano que produziram a miniatura, primeira vez, 2012, se não me engano, será uma coleção de 2013, a primeira vez, alguma coisa assim, bacana, vamos ver como é que se sai na pista, ae, 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 ae. Obrigado.